Almas gêmeas que se enlaçam Pelos elos da feição Até que a morte ao fim os venha separar Lado a lado um do outro Pela vida seguirão Para unidos os encantos desfrutar Chovam bênção sobre o venturoso Pai Que se encontram lado a lado neste altar Dá-lhes Deus a proteção E uma sólida punião Alicerces para o céu De todo o mar A brancula da grinalda A finura deste véu Seja um símbolo de um puro e castro amor Seja o louro aqui na terra Miniatura lá no céu Hospedando sempre a Cristo salvador Chovam bênção sobre o venturoso Pai Que se encontram Que se encontram lado a lado neste altar Dá-lhes Deus a proteção E uma sólida união Alicerces para o céu De todo o mar Pela fé sempre aquecidos Com amor no coração Ombro a ombro, lado a lado Irão lutar Quer nos dias bonançosos Na borrasco ou na aflição Hão de vida sempre juntos partilhar Chovam bênção Chovam bênção Chovam bênção sobre o venturoso Pai Que se encontram lado a lado neste altar Dá-lhes Deus a proteção E uma sólida união Alicerces para o céu De todo o mar De todo o mar De todo o mar